mostraram que é moção escapou que pena essa pescaria promete esses varejão de bambu aqui pescando tambaqui meu deus do céu que que é isso rapaz que força que tem esse trem você não tem noção não que pancada ficou só escama do bicho aqui abriu o anzol nossa senhora olha isso nós estamos falando de um anzol aqui 12 barra zero ficou só escama do peixe mostra aqui senhor que que é isso rapaz que força que tem esse trem que maravilha pegou e buscou no saco que coisa louca nossa senhora que que é isso que loucura que loucura que força que força que força que tem esse peixe rapaz do céu que que é isso olha precisa ter braço em três arrancadas incríveis e vem mais esse aqui parou não perdi até o fôlego perdi até o fôlego agora ah sabia que a gente ia te encontrar primeiro escapou abriu o anzol mas agora ficou que que é isso gente que que é isso pescar tambaqui com esse varejão de bambu é um negócio impressionante ó precisa de fôlego hein fôlego braço e perna para não ir para a água aí você fica dançando no barco com o peixe viu ah um belo prato de tambaqui é um belo tambaqui que pancada senhor oi é isso é um monstro pronto tambaquizão bonito oh coisa boa não você não vai embora não calma que agora eu quero te mostrar peixe aqui para uns 20 né tranquilamente mas que beleza de de tambaqui bonito hein mais uns dois desses eu posso oh tá escapou mais uns dois desses eu posso ir para a pousada pegar uma caminha e descansar porque não dá não tá achando que é fácil vem experimentar pra você ver se é fácil mas que é bom é viu bom beia pra ver sai da árvore sai do mato sai do mato vem pra cá essa pescaria com esses varões de bambu é a melhor coisa do mundo o tal de tambaqui sai que sai agarrado bonito viu é uma briga fantástica e vai correr de novo hein se entrega fácil não coisa boa que coisa linda num lugarzinho como esse a primeira arrancada espetacular ainda avisei meu grande companheiro Sérgio de Godó falou ó essa boia tá mexendo muito hein os meninos tão aí oi 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 querendo tomar a vara da menina de novo você acha que o cara já tá fraquinho tá nada pega com muita força ó arranque bonito hein vem pra cá tambaquizão vem pra cá vamos lá Sérgio Sérgio levantar ele aqui ó ah beleza hein bonito bonito banho bom bonito tambaqui hein forte 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 ah o arranque dele foi espera um pouquinho vamos ajeitar aqui lindo exemplar hein tem mais de 20 quilos aqui com certeza belo tambaqui vamos pra água pra você dar mais espetáculos pra gente aqui que é tudo de bom isso oh devagarzinho aqui ah pra você descansar ai bicho forte hein ó quem falou que quer esperar muito quer nada bom né você tem que experimentar essa pescaria com a vara de bambu molhou lente molhou tudo é bom demais